Passarinho da Ribeira Passarinho da Ribeira É tão lindo o teu cantar Ai meu pai, meu pai Vem a meu Deus a amar Ai meu pai, meu pai Vem a meu Deus a amar Vem a meu Deus a amar O teu cantar é suave Passarinho da Ribeira 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 Ai meu pai, meu pai Passarinho da Ribeira 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 Passarinho da Ribeira